A Sistema, refrigeração doméstica e comercial, câmara fria e climatizadores. Chame no WhatsApp. Preciso, já sabe. O assunto é velho, mas vem fazendo novas vítimas a cada dia. Eu tô falando dos golpes, principalmente aqueles aplicados através da internet, que tem sido o meio mais utilizado por golpistas e estelionatários para fazer novas vítimas. E o número de golpes que vêm sendo aplicados aqui no município de Querência chamou a atenção do delegado Danilo Rodrigues, que decidiu trazer um alerta à comunidade. A gente tá vivendo uma onda de golpes na internet, acaba que esses golpes têm aumentado cada vez mais. Quanto mais as pessoas estão utilizando a internet para comprar, vender, mais os estelionatários estão se aproveitando. Hoje, a gente identificou três golpes que são os mais comuns, que a gente vai passar algumas dicas para a população. Para que elas possam evitar de cair no golpe. O golpe, assim, o mais grave que eu percebo, que é o que causa os maiores prejuízos, é o golpe do intermediário. São duas pessoas que estão, por exemplo, alguém anuncia um bem, que quer vender um carro, uma casa até. Então, são golpes que têm um valor alto. E vem um intermediário que começa a conversar tanto com quem tá vendendo o bem, quanto com quem tá querendo comprar. E ele joga várias conversas para os dois, ele manda comprovantes falsos, e acaba que a pessoa que está comprando, ela paga o valor para o estelionatário, e a pessoa que tá vendendo não recebe. E aí, no final das contas, a pessoa que tá comprando acaba ficando com prejuízo. Nesse tipo de golpe, que geralmente acontece muito com carro e imóveis, são bens de alto valor. O que a pessoa tem que observar para que ela não caia no golpe? Primeira coisa, em regra, os estelionatários, eles se utilizam de bancos digitais para fazer seus golpes, pela facilidade. Às vezes, eles, inclusive, eles abrem contas em nome de pessoas que nem estão sabendo, que as pessoas estão movimentando as suas contas. E, especialmente, os bancos C6 Bank, o banco Stony, que são os dois principais, pela facilidade na abertura de contas. E aí, a pessoa que tá, o estelionatário, ele orienta quem tá comprando, quem tá pagando, a fazer diversos depósitos em nomes de pessoas diferentes. Por exemplo, numa compra de 40 mil reais, por exemplo, ele orienta, não, deposita 5 mil em uma conta, 10 mil em outra, e de nome de pessoas diferentes, isso já é um alerta muito grave. Sempre que a pessoa estiver comprando, se você está comprando uma coisa de alguém, o ideal é que você faça o pagamento para essa pessoa que tá vendendo e, de preferência, em bancos conhecidos. Caixa Econômica, Banco do Brasil e tal, que são bancos que são muito mais difíceis da pessoa criar uma conta falsa, para ela usar uma identidade falsa, é muito mais difícil. Então, a orientação nesse golpe é isso. Observe, qual é a conta, para qual banco que você está enviando, se está no nome da pessoa e se é o valor que a pessoa está pedindo para valores, você quebrar o pagamento em diversos valores, é um alerta vermelho que provavelmente é um golpe. Outra ocorrência que está acontecendo muito aqui em Querência, são sites de investimento que prometem lucros muito altos, muito acima do que é normal do mercado, em que a pessoa deposita dinheiro lá nesse site, eles prometem pagar 20% de juros ao mês e acaba que depois que a pessoa coloca, ela não recebe mais esse dinheiro. Essa é a semelhante a uma pirâmide. O pessoal usa muito fazer trade em criptomoedas, robô com inteligência artificial, são as chamadas que as pessoas usam, os estelionatários usam, para atrair a vítima e ela coloca o dinheiro e depois ela não recebe mais. Outro crime que tem acontecido, que a doutrina do direito penal chama de sextorção, o que acontece? A pessoa, geralmente são homens, a vítima principal, a pessoa começa a conversar com a menina, ele encontra essa menina nas redes sociais, começa a bater papo, começam a se enviar fotos íntimas um para o outro, de repente, esse homem recebe uma ligação, uma chamada na rede social, de uma pessoa dizendo que ou é advogado, ou que é o pai da menina, ou é irmã, ou é o irmão, falando que essa mulher é menor de idade e que se ele não pagar um dinheiro para essa pessoa, ele vai ser denunciado na polícia. Então, assim, se ele começou a conversar com alguém, procure identificar se realmente quem você está conversando, se a mulher é maior de idade, se você sabe de onde essa pessoa é, evite de ficar enviando suas fotos íntimas nas redes sociais para pessoas desconhecidas, de forma que você vai evitar a incidência desses crimes. A Polícia Civil do Mato Grosso, ela tem uma delegacia especializada na repressão de crimes eletrônicos, que é a DRCI, Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Sempre que você sofreu um golpe, que você fizer um depósito, que você percebeu que alguma coisa está errada, procure a delegacia o mais rápido possível. Se você trouxer os comprovantes de depósito, de transações, os PIX, se não demorar muito, a gente ainda consegue bloquear os valores. O problema é que os estelionatários, eles são muito especializados. Então, se a pessoa demora uma, duas horas, ele já pulverizou esse dinheiro em diversas contas diferentes e aí, infelizmente, dificulta muito você ressarcir esses valores. Mas, a DRCI, só esse ano, ela já recuperou milhões de reais de golpes que acontecem, que a gente consegue bloquear administrativamente os valores e a vítima consegue pegar de volta. Inclusive, aqui em Querência, nós tivemos um caso recente de uma pessoa de Gaúcha do Norte, um comprador veio comprar uma caminhonete aqui, de uma pessoa daqui, e ele depositou 38 mil reais, só porque ele caiu no golpe do estelionatário, que foi do intermediário, que foi aquele primeiro que a gente comentou, e a gente ainda conseguiu bloquear 12 mil. Então, ou seja, ele não conseguiu bloquear tudo, mas a gente conseguiu bloquear uma parte relevante do dinheiro da vítima. Então, assim, se você está fazendo um negócio, observou que está estranho, que você depositou, que a pessoa sumiu, te bloqueou, corre aqui na delegacia, registra o boletim de ocorrência, traz os comprovantes, que se não demorar muito, a gente ainda consegue bloquear os valores.